Ufa, consegui chegar a tempo na escola. Epa, 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 você não pode entrar, você chegou atrasado. Não, mas eu não cheguei atrasado, agora são 7 e 1. Um minuto ou uma hora é atraso do mesmo jeito. E aqui a gente não tolera nenhum segundo de atraso. Chegou atrasado, não entra. Então, a escola tem que ter uma tolerância pra atraso. Se não existir uma lei municipal ou uma lei estadual falando sobre isso, a escola tem que ter uma regra. Não pode o aluno chegar 5, 10, 15, 20 minutos atrasado e ser obrigado a voltar pra casa e perder todo dia. Isso pode ser muito prejudicial. Fora que vai contra o que o Estado quer, que é a diminuição da evasão escolar. Além disso, estudo é um direito constitucional de todo mundo. Então, não deixar o aluno entrar porque ele chegou atrasado é um absurdo e pode ser até inseguro. Ele vai voltar pra casa e vai saber o que acontece no caminho. Fora que os pais, às vezes, precisam que os filhos estejam na escola porque estão trabalhando ou tem outros afazeres. Então, não deixar o aluno entrar porque chegou um pouco atrasado é um absurdo. Claro que ele pode entrar e não entrar na primeira aula porque atrapalharia o professor. Mas ele entra na segunda. Agora, embora, é um absurdo. Você tem razão. Vamos criar uma regra aqui de tolerância pra atraso na entrada da escola. Próximo. Próximo.